Olá, vou testar este produto novo que eu recebi da Dove, eu recebi do The Insiders Brasil, que é este produtinho aqui, e eu aproveitei para testar e para mostrar para vocês como vai ficar o resultado. É a minha primeira vez usando este produto, é um supercondicionador de 1 minuto, tem fator de nutrição 60 e é concentrado reconstrutor. O supercondicionador Dove, com fator de nutrição 60, foi desenvolvido para cabelos expostos a tratamentos químicos, como descoloração e alisamento. Cabelos reconstruídos em apenas 1 minuto. O modo de usar que eu usei foi o modo de usar tradicional, que está aqui mesmo na embalagem, que é, após o uso do shampoo, aplique da metade dos fios até as pontas, deixe agir por 1 minuto e enxágue. Uso diário. Eu fiz exatamente isso e agora eu vou aguardar secar para mostrar novamente para vocês. Então, quando eu voltar do trabalho, mais ou menos aí depois do horário do almoço, eu dou uma mostrada para vocês de como o cabelo secou e de como ficou. Lembrando que eu não usei nenhum tipo de creme de pentear depois, nenhum leave-in, nada disso, porque eu queria ver o resultado somente do produto. Agora, medi 15, acabei de chegar do trabalho e é assim que meu cabelo ficou, ó. Depois que eu utilizei aquele super condicionador Dove de 1 minuto, eu gostei do resultado. Lembrando que ainda assim, ó, está um pouco com frizz ou não está totalmente selado, porque eu não usei nenhum tipo de leave-in, nenhum tipo de creme de pentear, porque já que eu estou testando este produto da Dove, eu quero ver o resultado deste produto. E o meu cabelo, ele já está acostumado a usar leave-in, a usar um creme de pentear, os cachos ficam mais bonitos, mais definidos, mas mesmo sem usar esse tipo de artifício, eu achei bem bom, ó, os cachos estão bem bonitos. E hoje é o dia 1 usando esse produto Dove, é um produto diário, então eu pretendo usar amanhã, porque assim eu vou conseguir ter uma opinião mais precisa e vou compartilhar tudo isso com vocês. Oiê! Segundo dia, usando o super condicionador de 1 minuto da Dove. Eu fiz como ontem, lavei os cabelos, deixei 1 minuto esse super condicionador nos cabelos, enxaguei, sendo que diferentemente de ontem, ontem eu não usei nenhum tipo de leave-in, não usei nenhum tipo de creme de pentear, hoje eu vou usar o próprio produto como leave-in, para ver se o frizz fica mais reduzido e se os cachos ficam ainda mais definidos. Aí vocês podem perguntar, Verônica, mas vai dar certo? Ele pode ser usado assim? Não sei, veremos ao longo do dia. Gente, agora eu estou finalizando os cabelos assim, eu passei o super condicionador de 1 minuto também, nesse caso para finalizar, estou passando a escova, porque assim eu acho que os fios ficam menos rebeldes e ficam mais acertadinhos. E ao invés de finalizar afofando com as mãos, eu vou afofar com o auxílio de uma toalha, porque assim eu acho que além de melhorar os cachos, ele reduz também a umidade e seca mais rápido, e eu acho que o resultado é melhor. Olha, já dá para ver que os fios já estão mais enroladinhos, né? Do que sem fazer esta finalização afofando os cabelos. Agora é só esperar secar. Agora, umas 4, 5 horas depois de eu ter finalizado, eu acho que o uso do super condicionador da Dove, aliado à finalização também com o mesmo produto, aprovadíssimo, recomendo, é isso aí. Curtam, comentem, inscrevam-se no canal. Beijos e até o próximo vídeo.